Sônia, você não imagina o prazer que é estar aqui. Eu vou te chamar de Crica, porque eu falei assim, gente, como que chamam ela? Cristiana, não, é Crica. Então eu vou chamar de Crica. Pode, marido? Olha, é perna Juma. A Juma hoje é a Lannis Guilherme, que tá fazendo lindamente, maravilhosamente bem a Juminha dela e pronto. Eu sou a Juma de 1990, só que eu fui a primeira. Então, na memória emotiva, no carinho, nessa emoção toda que carrega, eu vou ser sempre a Juma pra aquela geração. Agora, tem uma geração que não assistiu o Pantanal e que vai se apaixonar pela Juma da Lannis e daqui a 20 anos se apaixonar pela Juma. Por quê? Porque a Juma é apaixonada. Crica, mas também, Crica, essa geração de hoje vai lá na internet ver a Juma. Eu soube disso, eu soube, pra mim é ótimo, pra mim é ótimo, porque assim, é o que eu falo, né, que a Juma me eternizou. Por quê? Porque eu, junto com ela, que foi um grande presente, ainda é um grande presente, eu tô em todos os livros da história da teledramaturgia brasileira. Ou seja, eu posso morrer e ela fica. Ela vai me eternizar. Sempre vai falar, a primeira Juma foi como o Sean Connery, foi o primeiro 007. Mas isso, assim, isso te incomoda? Nenhum. E o que você tá achando dessa nova versão de Pantanal? Eu tô amando. Muito diferente, assim, não digo da modernidade. Não, é, é diferente. Óbvio, óbvio, né, gente? Não digo isso. Pelo amor de Deus, só aquele encontro ali da Juliana com Maria, com a Mati, a Alanes ali com a Mati. Eu falo com a Mati porque eu conheço a Mati, né? E aí, as duas se olhando e tal, com aquele olho. Nossa, aquilo é lindo demais. A direção de fotografia do Tortore, que eu já trabalhei com ele várias vezes. Com uma história daquela. Ai, eu amo aquela menina, gente. Ela é minha princesinha. Ela é, ela é, a Alanes é uma coisa de linda. Ela é, ela é, pra mim, ela é Juma e é brava, entendeu? Então, assim, eu sou suspeita pra falar porque eu acho a Alanes muito fofa. Mas é que lá naquela época, em 1990, você era brava, assim? Era. Era? Era, como ainda sou. Como ainda sou. O que você tá acompanhando? Nessa novela não tem ninguém pelado, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu já tinha ficado pelado uma vez, assim, com os peitinhos de fora só. Na Caranga do Japão já tinha sido ruim, mas era Tizuki Yamazaki, que era uma cineasta. Eu entendi. Pantanal, eu ficava nua, que pra mim não tava nada. Ela era normal, ela era o quê? Quase uma índia. É a coisa mais natural do mundo, uma mulher daquela mergulhar pelada. Mica, muito obrigada. Eu agradeço, Tônia. Um beijo pra você, viu? O que você falou da Angélica, eu concordo com você. Ela não pode ficar fora da televisão. Tá vendo, né? Não é porque ele é linda, ele é talentosa. Linda e talentosa. Ela é tudo, ela tem que voltar pra ele. Tem espaço pra ela. Claro que tem. Tá aí, nossa, linda, linda. A Cristiana Oliveira, a volta de Pantanal, coincidiu com a reprise do clone, a tarde, não é? Onde a Krika tá, como a vilã, como a Alicinha, também brilhando. Mas o Tiago Rocha tava comentando que o papel da vida da Cristiana Oliveira é a Juma. E com certeza o maior personagem dela, o que marca mesmo a história da Cristiana Oliveira na telenovela brasileira.